Senhoras e senhores Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto Eu sou o Rick E eu tô aqui na minha frente Quem é? Guilherme? Tudo bom, Rick? Guilherme, ó Conta a história aqui pra vocês falarem Ó, pessoal, não é coincidência Eu falo, ó Não existe coincidência Eu parei a minha moto aqui Fala se não é real, Guilherme É verdade Eu parei a minha moto aqui pra colocar a câmera Vou pegar ele, tô sendo agora Aí tava colocando a câmera O Guilherme parou aqui Qual a pergunta que você... Pera aí, deixa eu puxar aqui até o microfone Eu parei a minha moto aqui Ele olhou a minha moto Qual a pergunta que você fez pra mim, Guilherme? Você precisa de um guincho? O cara olhou a minha moto Primeira coisa que ele falou Você precisa de um guincho? É verdade A gente trabalha muito com moto assim É mais antiga É, não tem jeito Ó, gente Ô, Guilherme, deixa eu pegar o cartãozinho seu aí, ó Quem tem Royal Waffer tem que ter Aqui, pessoal, ó O Guilherme aqui Valeu, parceiro É verdade, então Que não pode ver uma Royal Que vocês já querem guinchar É, é mais fácil, né? Aí, ó SB Brasil aqui, ó Mas eu tenho uma consultoria Tem também? O negócio... Valeu, irmão Deixa eu dar sequência aqui Valeu, valeu, obrigado Valeu, obrigado Pessoal, pessoal de guincho Não pode ver Royal, meu Os caras são embaçados Pra vocês terem uma ideia Até que consultoria eles têm aí agora Mas vamos lá, pessoal Vamos seguir a vinheta aí Pra começar a falar de novo Sobre Royal Winfield A raia dos guinchos Segue a vinheta Senhoras e senhores Senhoras e senhores Essa guincho é embaçado Gente, eu paro minha moto Os guinchos vêm que nem urubu, meu Paro minha Royal Parece imã de guincho Tá louco? Ai, meu Deus Vamos lá Pessoal, antes de começar esse vídeo Eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remold A TCP Pneus Remold Produz pneus de extrema qualidade É segurança Há mais de 20 anos TCP Pneus Remold Quero aproveitar aqui também Fazer uma pergunta pra vocês Você está pronto para o futuro? Afinal de contas A sua próxima moto Será uma moto elétrica E será uma moto elétrica da Volts Volts Você muda O mundo muda Eu estou deixando pra vocês Aqui em cima Tá vendo aqui em cima O meu cashback Rick Volts R-I-C-K Volts Você quando for comprar a sua EV1 Sport Que eu recomendo muito Com duas baterias Ou mesmo a sua EVS Utilize meu cashback Rick Volts Você não terá Acréscimo nenhum Na sua compra Porém Você estará contribuindo Para a campanha Do pequeno Anthony Um lindo bebê Que está na luta contra o AME Volts Você muda O mundo muda Ah meu Deus do céu Vamos lá Pessoal Mas é sério Eu parei ali Estava colocando a câmera No capacete Falei Ah vou colocar aqui Na entrada da Ayrton Senna Para pegar só a rodovia Porque a marginal Hoje está um lixo Eu parei ali Estava agachado Colocando a câmera No capacete Meu rapaz aí Do guicho Falou Senhor O senhor está precisando De guicho Eu falei Não parceiro Deixa eu gravar com você Que eu não acredito Que você falou isso Para mim Aí ele falou Assim não Que essas motos A gente sempre tem Muito trabalho Com guicho Vamos lá Vamos gravar Ela falou Vamos Da hora né Mas vamos lá então Pessoal Para o tema do vídeo De hoje Que é uma constatação Que eu vou trazer Para vocês aqui E até uma coisa Chata de se falar Porque pô Eu estou gostando Tanto dessa meteor Estou apostando Tanto nessa meteor E nós estamos vendo Essa aceitação Muito legal Para o público O pessoal Falando bem da moto A moto está vendendo Muito bem A meteor Da Royal Wayfield Porém Estamos vendo Alguns problemas Com as concessionárias Eu nem vou falar Que é problema Da Royal Nem vou falar Que é problema Da Royal do Brasil Porque isso aqui Nós temos que dar nome Aos bons O problema Estão nas concessionárias E o que acontece É o seguinte Aqui nós estamos entrando O que está acontecendo Eles não tem a moto Do Brasil Dois mil Outras três Outras três Tem concessionária Que pede mil Depende da concessionária Mas eles só reservam Para você Mediante o sinal E quando chega E quando chega na data Eu e o Marcão Eu e o Marcão Nós estamos fazendo A compra A compra da Mitior Beleza Beleza E o Marcão E o Marcão Lá para o Jalapão Lá para o Jalapão Lá para o Jalapão Beleza Pegou a moto Pegou a moto dele A Mitior Para poder fazer o amaciamento Poder preparar Passar para a revisão Para poder viajar tranquilo 45 mil quilômetros Que ele está querendo fazer Com a moto Aí chegou o pessoal Da concessionária E falou para ele Que é o seguinte Marcão A sua moto não veio E nem tem previsão De ser entregue mais Olha só que decepção O cara pagou O sinal que pediram Falaram que aceitavam A carta de crédito dele De consórcio E agora alegaram isso Que não tem mais previsão E ainda falaram para ele Que se ele fosse pagar Com a carta de crédito dele Poderia demorar ainda mais Para se liberar da moto Aí beleza né O Marcão Para evitar isso O que ele fez Ele colocou a venda A Royal Waves O Interceptor dele Mas eu não sei muito bem Qual o rolo que ele fez Se ele Ia repassar para alguém Que a concessionária indicou Eu não sei Só sei que o Marcão É tão Eu não vou falar zicado Porque eu não acredito Em sorte nem em azar Tá São três coisas Que eu não acredito Sorte Azar E coincidência Essas três coisas Não existem Mas aí o Marcão Foi entregar a moto dele Hoje de manhã A Interceptor dele E quando ele foi Ligar a moto dele A moto ele deu pau Simplesmente não ligava mais Olha que coisa gente Olha que coisa Então ele pegou Para adiantar O trabalho da concessionária Ele já aí Colocou a moto Do Interceptor dele Na venda Já que ia tomar Uma canseira Para usar a carta de crédito Beleza E aí hoje Ele foi ligar a moto dele A moto dele já não funciona mais A Interceptor Que beleza Não é verdade É que eu falo A Royal Wayfield Nunca me decepciona Nunca Mas beleza Aí o Marcão falou comigo Falou assim né Pô Rick Tô de saco cheio Eu não vou mais pegar Essa droga Dessa moto Dessa Meteor Né É a maior dificuldade Eles estão criando Empecilhos Para mim E como eu falo Para vocês Mais uma vez Eu não acredito Em coincidências né Porque o Marcão Quando comprou Essa moto Lá da Meteor Ele não tinha falado Para ninguém Até então Que a gente Ia fazer esse teste Com a moto Que a moto Ia passar pela mão Do Cruzate Ia passar Ia servir como moto De motoboy Aqui em São Paulo E depois Ia vir para minha mão E eu ia viajar Com essa moto E ia dar o meu parecer Sobre ela Depois que o Marcão Anunciou isso tudo O Marcão começou A receber uma par De relato De fanboy aí Dizendo para o Marcão Não emprestar a moto Para mim Nem para o Ed Navarro Que o Marcão Não deveria fazer isso Que ele Arrumar a encrenca E todas as coisas O Marcão Deu de prova Então Mais uma vez Eu não acredito Em coincidências Depois que o Marcão Anunciou Que a gente ia fazer Esses testes Com essa moto Ele começou A receber as mensagens Aí do nada Do nada A condicionária Ana de Curitiba Começou a dificultar A venda para ele Eu falo dificultar Assim né A entregar a moto Que já estava paga Ele já tinha dado Sinal Já viu o compromisso Da concessionária De aceitar a carga De consórcio dele E do nada Falaram que não tem Mais previsão De entrega Então não existe Coincidência gente Eu não acredito Coincidências Mas aí beleza Aí o Marcão Falou assim para mim Henrique Eu vou desistir Eu vou desistir Dessa moto Eu vou desistir Dessa viagem Estou saco cheio Da Royal É uma dificuldade Para comprar uma moto Eu falei assim Para ele Calma Marcão Eu vou resolver Isso para você Você quer qual cor Da moto Você quer a cor amarela Mesmo Ele falou Eu quero Mas parece que No Brasil inteiro Não tem essa moto Da pronta entrega Eu preciso Dessa moto Para no máximo 3, 4 dias E não vai ter como Pegar essa moto Deixa quieto Marcão Eu vou levantar Isso para você Aí eu Eu Rick do papo na moto Que o pessoal Fala que todo mundo Da Royal Me odeia Que eu não posso Aparecer em concessionária Nenhuma Eu Arrumei a moto Para o Marcão Que ele queria Na cor Que ele queria Na amarela Em menos de uma hora Falei Marcão A moto para você Está na mão E com um detalhe Com o valor do frete Muito menor Do que ele ia pagar Lá em Curitiba Menor Então é aquilo A Royal Aí vai a Royal Do Brasil A Royal do Brasil Ela não tem um padrão Cada concessionária Faz o que quer A gente sabe Que tem concessionária Que está cobrando 2 mil reais De ágio Eu nem vou falar frete Porque o frete A Royal do Brasil Havia divulgado Que era mil reais Tem concessionária Aqui do Brasil Cobrando 3 mil reais De ágio Falando que é frete Para você comprar A Métior E aí entra Naquela sigla Que o Chico Sepúlveda Também usava Antigamente Que é Q O P Quanto o otário Pode pagar Então a Royal As concessionárias Não estou falando Que é a Royal do Brasil Mas a Royal As concessionárias Cada uma Vai esticando a corda Do jeito que ela Acho que deve Eles vão esticando a corda Enquanto o otário Puder pagar Eles vão cobrando E é assim que funciona O chamado frete Deles Que na verdade Para mim é um ágio Porque se a Royal Fala que o frete é mil E a concessionária Cobra 3 mil O legando que é o frete Isso é ágio E aí entra o que É o APP O quanto o otário Pode pagar Mas aí Finalizando aqui No final das contas Eu consegui a Métior Que o Marcão queria Na cor que ele queria Pelo preço Exato Que são 18 mil reais Com a moto Com mil reais Só do frete Que é o frete Que a Royal Realmente havia divulgado Não é o frete Que cada concessionária Cobra o que quer não Pelo ágio Afinal de contas Está todo mundo Querendo a moto E tem trouxa Que paga 3 mil reais Por que não vou cobrar Até eu Se fosse um de concessionária Colocasse 3 mil reais De ágio lá E o otário pagasse Eu ia cobrar É assim que funciona O mercado E agora O Marcão Vai vir aqui Para São Paulo Vai vir buscar a moto dele E ele vai fazer a viagem Então Eu deixo aqui Não adianta fanboy Ficar chorando Ficar falando Para que Vai fazer a baixa assinada Para o Marcão Não emprestar a moto Para mim Para o Ednavarro Não adianta Porque isso vai rolar O Marcão já está com a moto Fechada no nome dele Eu que arrumei Essa moto Para ele Eu Que o pessoal Tanto fala Que a Royal Me odeia Que todo mundo Todas as concessionárias Me odeiam Em menos de uma hora A moto já estava fechada Na mão do Marcão Coisa que lá em Curitiba Não conseguiram finalizar Para ele Nem com quase um mês De De antecedência O Marcão já tendo pago a moto E outra O Marcão pegou Essa moto aqui Sem sequer ter depositado Um real Ele vai pagar Por inteiro A moto A vista Que ele vai vender A Interceptor dele Se arrumar A Interceptor dele E ele vai pegar Essa moto aqui Comigo em São Paulo Né Então O que eu quero dizer Com esse vídeo É o seguinte As concessionárias A Royal do Brasil Elas estão fazendo A mesma coisa Que os fanboys A Royal Enfield Criticam na Volts Eles estão vendendo Uma moto Sem ter a moto Sem ter a moto E mais uma vez Aqui não alivia Para concessionária Nenhuma Tá Eu não tenho rabo preso Com concessionária Concessionária Nenhuma Então As concessionárias Da Royal do Brasil Mais uma vez Eu falo Não é A Royal Enfield Do Brasil São as concessionárias Todas Eles estão vendendo Essa moto Sem ter a moto Sem ter previsão De entrega Dessa moto Eles estão fazendo A mesma coisa Que a Volts Né Aí eu vou falar Ah mas a Volts Demora um ano Para entregar a moto Dane-se A partir do momento Que as concessionárias Prometem a moto E não entregam Na data Nem uma semana Depois Nem 15 dias Depois Essa moto Pode vir a demorar Um ano Igual a Volts Ninguém pode dizer Que vai ou não vai demorar É a mesma coisa Então é isso aí O pessoal Que gosta tanto De criticar a Volts Estão vendo A Royal Enfield As concessionárias Todas Fazendo exatamente isso Eles vendem Uma coisa Que não tem Pedem dinheiro Adiantado E não entregam Essa moto Na data que prometem A Mitior Tá certo Então isso aqui Ficou um aviso Para todos Mais uma vez Para finalizar Não é A Royal Enfield Do Brasil Quando o problema Na Royal Eu venho aqui Eu taco o pau mesmo Mas o problema São as concessionárias Estão fazendo Igualzinho Que vocês falam Da Volts Não tem diferença Nenhuma Até mesmo Mais uma vez Se vier a falar Do prazo Independente De ser um ano Ou se for Quinze dias Depois do prazo Não entregar Já está na mesma Situação Tá certo Então é isso aí pessoal Vou parando por aqui Espero que tenha gostado Do vídeo Agradecer o Guilherme Do Guincho Que quis resgatar A minha Royal É Guincho Não pode ver Royal Enfield Gente Não pode Guincheiro Vê uma Royal Enfield Já vê um cifrão No bolso Já E eu vou parando por aqui Espero que tenha gostado Do vídeo Se você ainda não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Ative o sininho E estará me ajudando E eu peço Para que vocês Deixem nos comentários O que vocês acham Disso aí Das concessionárias Da Royal Estar vendendo Uma moto Que não tem Sem saber Quando chega Pegando o dinheiro Adiantado E a maioria Delas aí Utilizando o que O conv A sigla Que O P O quanto Que o otário Pode pagar Chegando a comprar frete Leia-se ágil De 3 mil reais Tá certo? Mais uma vez Muito obrigado a todos Até a próxima Valeu! Legenda por Sônia Ruberti